Bem-vindo ao canal Padawan Gameplay, se fala com vocês é o Padawan, o negócio é o seguinte, galera, sempre começa assim, né, tem que trocar essa introdução, mas vai ficar assim mesmo, tá bom, eu gosto. Tô trazendo aqui mais uma notícia muito boa, pra quem tá gostando do jogo Spider-Man do PS4, tem uma atualização que rolou ontem, foi liberada ontem, dia, acho que dia foi, dia 19 de outubro, com 4.7 gigas. Mas eu vou ler aqui pra vocês a notícia, a Insomniac Games e a Sony lançaram a atualização 1.08 de Marvel's Spider-Man, que traz o modo New Game Plus e o nível de dificuldade ainda maior ao game. No New Game Plus, que havia sido acidentalmente previsto para mais cedo nesta semana, permite que o jogador comece uma nova campanha com os itens e as roupas desbloqueados na sessão anterior, já tinha sido liberada aí pra galera, alguma galera chegou a ver, mas eles, bom, uma falha aí da Insomniac Games, mas tudo bem. Além disso, o game inclui agora a dificuldade Ultimate, pra quem quiser um desafio ainda maior para o quebra-cabeça de teia. O update também corrige uma série de bugs envolvendo o jogo e um novo atalho para o modo fotografia. Acho muito legal ter essa nova atualização, por exemplo, tá muito cedo, né, mas tem algumas melhorias aqui, segundo eles falam, corrigiram alguns bugs, isso é muito bom, sempre corrigir bugs. Eu não zerei o jogo ainda, não tô jogando, não tenho muito tempo pra editar, mas tô... Bom, tô fazendo aqui a campanha do jogo, né, tentando fazer tudo que é possível dentro do jogo, né, porque tem muita coisa, o jogo é muito bom, muito legal, mas muito grande também. E o que eu gostei também é que tem um novo atalho pro modo fotografia, vamos ver, porque realmente o outro era meio confuso acessar o modo fotografia, que na verdade eu tô amando esse modo fotografia, se deixar eu nem jogo, né, fico só fazendo fotografia, 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 o fotógrafo, a facidade toda. Bom, galera, o que você achou dessa nova atualização? Gostou? Já baixou? Eu já baixei. Não joguei ainda, mas já baixei. Escreve aqui no comentário o que você achou. Se inscreve no canal, me siga no Twitter, Facebook e nas demais redes sociais. Valeu? Um abraço, até o próximo vídeo. Fui!